Em discurso pronunciado na Bahia de Nova Iorque, diante da Estátua da Liberdade, o ex-embaixador dos Estados Unidos na China, John Huntsman, anunciou sua candidatura à indicação republicana para as eleições presidenciais do próximo ano. Hoje anuncio minha candidatura para a presidência dos Estados Unidos. Obrigado. Meus filhos não acreditam que acabei de dizer isso. Pela primeira vez na história, estamos passando para a próxima geração, um país que é menos poderoso, tem menos compaixão e confiança do que costumava ter. Que isso, senhoras e senhores, é totalmente inaceitável e é totalmente anti-americano. Huntsman, de 51 anos, governou Utah, estado conservador do oeste dos Estados Unidos, de 2005 a 2009.